Ter Batman estreia em março de 2022 nos cinemas e para relembrar a história do Homem-Orcego, vou trazer aqui toda a trilogia do Batman de Christian Bale. E hoje vamos resumir o melhor filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas, com o Coringa como protagonista. Lembrando que na descrição tem o link dos três filmes para você acompanhar na ordem. E antes que eu me esqueça, alerta de spoiler a seguir. O filme começa com muita ação, temos um grupo de palhaços invadindo um banco logo no início. Conforme vai acontecendo o roubo, os palhaços vão se matando entre si para dividir em número menor. O legal deste filme é a crueldade do Coringa matando seus próprios assaltantes sem o mínimo de conciliação. E para nos deixar ainda mais surpreso, uma entrada triunfal do ator Erty Langer, que infelizmente vem a falecer antes da estreia do filme, em 2008. Após Gotham ficar menos violenta com o surgimento do Batman, o espantalho está em uma discussão em um grupo de bandidos, que de repente surgem alguns Batmas com armas de fogo para coagir os outros bandidos. Claramente percebemos que não é o Batman, mas logo em seguida surge o Batmóvel, e dessa vez sem seu motorista. O Batman chega, acaba com todo mundo e depois prende o espantalho, dizendo para ele não usar mais a sua imagem. Em uma audiência temos a apresentação do Harvey Danvers, o novo promotor que, por sinal, está tentando incriminar o Marwone. Já que o Falcone está em Arkham, Marwone é um dos vilões de Gotham. Harvey é o novo namorado de Rachel, já que ela deixou bem clara a Bruce que ela não ficaria com ele enquanto for o Batman. Uma curiosidade, Rachel agora está sendo interpretada por Maggie Gillehauer. Jim Gordon procura Harvey para pedir um mandato de busca em cinco bancos suspeitos de lavar o dinheiro roubado pelo Coringa no início do filme. Logo em seguida, Bruce vai a um restaurante acompanhado por uma moça chamada Natasha. Em um encontro com sua amiga Rachel e Harvey, ele diz que Natasha é bailarina de Moscou. Uma clara referência a Marvel sobre Natasha Romanoff, a Viúva Negra, que por coincidência também é de Moscou. No jantar, Harvey e Bruce discordam ao debater sobre o Batman, Na conversa, Natasha diz Outra referência a Marvel citando os Vingadores. Em uma reunião com os mafiosos, Lau, o contador chinês, diz que a polícia está prestes a bater nos depósitos deles, e por sinal, é os bancos onde Jim Gordon tem os mandatos. No diálogo, ele diz que transferiu todo o dinheiro para um depósito, onde só ele sabe o local. Quando Jim Gordon chega aos bancos, ele percebe que estão todos vazios, Então Lau viaja para Hong Kong e Coringa aparece na reunião. Na reunião, ele propôs em matar o Batman para eles. Em troca, ele quer 50% de todo o dinheiro. Bruce vai a Hong Kong para trazer Lau de volta à América para ser julgado pelos seus crimes. Na visita, ele captura o contador através de um anzol. Logo em seguida, temos o Coringa matando um dos criminosos que zombou dele na reunião. Ele afirma que vai matar o Batman. Enquanto Harvey conversa com o prefeito da cidade, Jim Gordon prende todos os bandidos de uma vez só. Tudo porque Lau confessou é através de um acordo. Na conversa entre o prefeito e o promotor, o Coringa manda um presente. Nele está um homem fantasiado de Batman e maquiagem do Coringa morto no alto do prédio. No peito, tem uma carta de baralho com a seguinte frase. Bruce e Alfred estão em frente a uma TV, onde o Coringa manda um recado em rede nacional para o Batman. Na matéria, ele pede para que o Batman se entregue, ou se não, ele vai matar pessoas inocentes. Logo após o vídeo, o detetive Jim Gordon recebe uma notícia que na carta encontrada no corpo do Batman falso, contém as digitais da juíza do caso dos criminosos, do comissário Gordon e também do Harvey. Então, logo em seguida, o comissário toma um vinho envenenado, a juíza explode e Bruce sequestra Harvey sabendo dos ataques. Mas o Coringa aparece com seus capangas para dar ao fim ao promotor. Batman aparece e luta com eles, mas Coringa pega Rachel e joga pela janela, e Batman corre para salvá-lo. Em uma investigação sobre o paradeiro do Coringa, Bruce consegue uma informação. Ao chegar no local para conferir, ele percebe que o próximo alvo é o prefeito de Gotham. O Coringa está tentando eliminar todos que possam incriminar qualquer tipo de bandido. Bruce coleta uma amostra de um tiro disparado pelos criminosos do Coringa e a analisa. Nos testes, ele consegue rastrear a impressão digital de um dos capangas que puxou cadeia junto com o Coringa em Arkham. Já no desfile onde o prefeito irá discursar, Bruce vai até o endereço do tal suspeito e localiza uma dúzia de soldados amarrados sem uniformes. No ataque, ao invés de usar atiradores de elite, Coringa se infiltra dentro do evento sem a sua maquiagem e atira no prefeito, só que Jim Gordon se sacrifica para salvá-la. Harvey Denver liga para Rachel e diz que ela é a próxima, que o Coringa quer matá-la, mas na conversa ele está acompanhado com um dos capangas capturados. Ele decide matar o rapaz na sorte, então ele joga uma moeda para o alto, mas o Batman aparece e diz E que o Batman escolheu ele por um único motivo, é o único que pode salvar Gotham, já que as pessoas não podem confiar em um homem mascarado. Em uma entrevista coletiva pedido pelo Batman, Harvey está prestes a entregar o homem morcego. Bruce Wayne está no local pronto para ser desmascarado. Coringa havia dito que se o Batman se entregar, ele parava de matar as pessoas, então Harvey diz que ele é o Batman. Bruce fica surpreso ao ver a decisão de Harvey. Logo em seguida, a polícia está transferindo Harvey para a penitenciária de Gotham. No diálogo com Rachel, ele diz que ele é quem faz a sua própria sorte, então ele joga a moeda para ela, que na moeda existe dois lados iguais, por isso vem o nome de duas caras. Então temos a melhor cena do filme, na minha opinião. Apesar de o filme ter muitas cenas que nos fazem questionar qual é a melhor, nessa o Coringa está atrás de Harvey. Ele começa a destruir tudo pela frente, mas ele não quer simplesmente matar o Batman, ele quer desmascará-lo. Mas o verdadeiro Batman chega em grande estilo, despistando um por um. Mas no confronto com o Coringa, Batman chega a se entregar, e para nossa surpresa, aparece Jim Gordon, dando a voz de prisão. Sim, todos achavam que Jim Gordon estava morto, até você, não? Na delegacia, Jim Gordon está sendo promovido a comissário, enquanto Coringa está sendo levado para a sala de interrogatório. Batman entra e de repente dá uma surra no palhaço, mas o Coringa não se rende e diz que o Batman terá que fazer uma escolha, entre o Rachel e os duas caras. Depois que o Coringa passa os dois endereços, Batman corre até o local para salvar a sua melhor amiga, e futura mulher. Mas ainda na delegacia, um prisioneiro chega alegando com muitas dores no estômago. A polícia então examina, e percebe que é um celular. Logo em seguida, a delegacia explode, e neste exato momento, temos Harvey e Rachel em um depósito cheio de galões de gasolina. No telefone, Rachel diz que Batman terá que escolher entre salvar ela ou ele. Mas na delegacia, antes do Batman saber do paradeiro dos dois, o Coringa havia passado os endereços trocados, sabendo que o Batman iria atrás de Rachel. Olha, foi uma jogada de mestre do Coringa. Harvey cai no chão e molha o seu rosto com gasolina antes da explosão, fazendo com que metade de seu rosto pegue fogo. Enquanto o Coringa coloca fogo em todo o dinheiro com o Lau no topo da montanha, um dos funcionários do Sr. Wayne está prestes a dizer em uma emissora de TV quem é o verdadeiro Batman. Mas o Coringa liga para a emissora e diz que não é para ele revelar, e ainda diz em rede nacional que se o Sr. Rizzi não aparecer morto em uma hora, ele irá explodir um hospital. Lembra quando eu disse que Harvey estava com seu rosto todo queimado? Então, ele está em um dos hospitais de Gotham, e é exatamente neste que o Coringa resolve aparecer. Em uma conversa diabólica com Harvey, o Duas Caras decide matar o Coringa na sorte, mas o Coringa diz que os culpados pela morte de sua namorada estão soltos. E na cena seguinte temos a melhor cena do filme, a explosão do hospital com o Coringa vestido de enfermeira. Após a cidade ser alertada que ninguém poderá sair de Gotham enquanto o Coringa estiver nela, Bruce mostra a Fox uma nova invenção, um supercomputador que rastreia todos os celulares de Gotham. Mas Fox alega que não fará parte deste plano absurdo. Fox não concorda em espionar as pessoas em pró de alguma coisa, então Bruce diz para ele digitar seu nome após localizar o Coringa. Aqui temos um novo vilão surgindo. O Duas Caras com uma pitada de honestidade do Coringa acabam indo atrás de todos que capturaram o Ratro, mas ao invés de matar eles, ele está decidindo tudo no cara ou coroa. E para se vingar, ele captura a família de Jim Gordon, que está numa operação junto com o Batman. O Coringa capturou dois navios que saíam de Gotham. Num dos navios tem civis inocentes e no outro temos os prisioneiros de Gotham. Então Coringa dá um detonador para cada barco escolher quem deve morrer e quem deve viver, mas lembrando que o detonador é do barco ao lado. No prédio, Batman invade antes da equipe da SWAT. Bruce tem informação de que Coringa está no topo do prédio pronto para ver os barcos explodirem. Batman protagoniza uma bela cena de ação tirando todos os policiais de cena, para não atirarem nos palhaços que na verdade é os reféns. Quando finalmente Batman chega até o Coringa, os dois acabam lutando, fazendo com que Batman jogue o Coringa pela janela. Mas sua consciência e seu lema dizem que Batman não mata, então ele salva o Coringa. Num dos diálogos ele diz que fez com que Harvey, o cavaleiro branco incorruptível de Gotham, vai mostrar a sua verdadeira face. E do outro lado da cidade, Harvey sequestra a família de Gotham e decide suas vidas na sorte. Mas Batman aparece e diz que ele tem que punir os verdadeiros culpados, que é o Batman e o Gordon. Mas Harvey decide tudo na sorte, dando um tiro no Batman. E antes de atirar no Jim Gordon, Batman se levanta e joga ele pelo prédio, salvando o filho do Gordon. E no discurso, Jim Gordon preserva a imagem de Harvey como o herói de Gotham, colocando o Batman como inimigo a pedido de Bruce Wayne. Pois sua filosofia é que Gotham precisa acreditar em um herói, e esse herói era o Harvey. E nossa jornada de Batman chega ao fim. Se gostou deste mega resumo, deixe aqui nos comentários o seu feedback. Lembrando que o próximo resumo, será o terceiro filme dessa trilogia, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Se você não quer perder esse resumo, se inscreva no canal e ative os sininhos. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho